O Partido Conosco É um dos índices médios de qualificação mais elevados do país, em grande parte pelo peso que o setor das instituições de ensino superior ocupa na sua malha socioeconómica, é também um território que perdeu 1,8% da sua população nos últimos 10 anos, de acordo com os dados provisórios do último censo, em claro contraste com as restantes capitais de distrito de suas vizinhas, assoladas por uma vaga de exemplar prosperidade. Cidade que, apesar do privilégio da instrução, sofre de uma incapacidade crónica de fixar os quadros humanos que forma, falhando no desafio fundamental de criar valor, ficando-se pela menção honrosa de cidade de passagem e exportação de pessoas altamente qualificadas. Coimbra é uma cidade em que os grupos políticos, que se têm alternado no poder autárquico, procuraram sempre fomentar uma lógica clientelar com a comunidade, em que a boa governação é vista como uma que deve manter uma distância calculada com os municípios, para que os deixem trabalhar. Mas Coimbra não é só a cidade do poder autárquico atrasado, é também a cidade das comissões de moradores que edificaram bairros inteiros. É um berço de uma atividade cultural vibrante, que sabe-se lá como, sobrevive apesar do fomento constante do clientelismo pela tutela local. É a incubadora de uma juventude que faz a vanguarda da atividade política do futuro no nosso país. E é um sítio fantástico para viver, em que o fervilhar de ideias anda de mãos dadas com a fraternidade e a liberdade. É aí que o livro entra. Como atividade regular no Distrito, retomada desde meados de 2019, um grupo de membros, apoiantes e simpatizantes do Partido, tem procurado construir uma alternativa progressista de esquerda e ecológica, que sirva às pessoas para corrigir as assimetrias sociais criadas por décadas de políticas de castas no poder local e regional, e cumprir uma vigilância sobre os atentados ecológicos e ambientais, que não rara vez lesaram intelegalmente a nossa região. Felizmente em Coimbra, não temos de estar sozinhos. Antes, juntamos-nos a um movimento de géneros independente, cidadã, com um propósito profundamente progressista e inspirado numa proximidade estrutural com a população e as suas coletividades, para ouvir as pessoas e decidir melhor. Juntamos-nos, aliás, a outras forças políticas que entrendem a necessidade desta convergência, o Bloco de Esquerda e o MAS, e que compreendem que oferecer uma alternativa verdadeiramente fraturante com esse status quo na cidade, só se faz com uma convergência alargada e profunda à esquerda, que valide os contributos individuais de cidadãos que se colocam ao serviço dos seus comunícipes, com o propósito único de devolver a cidade às pessoas. Camaradas, Coimbra é um conceito de uma beleza invulgar. É um território em que a urbanidade convive num equilíbrio raro com a ruralidade e a proximidade com a natureza. Mas também é uma cidade em que nos tentam todos os dias convencer que as propostas válidas de poder oscilam apenas entre os que já lá estão, o PS, e os que querem, e os outros, aqueles que querem para lá ir. A coligação, junto, somos Coimbra. Viciando o jogo nessa mesma lógica de castas e clientelismo, num resultado final fortemente lesivo para o progresso da população e de uma promoção real da sua qualidade de vida. Camaradas, até à agenda da comunicação social, estes grupos manipulizam completamente. É num outro grupo que queremos inserir-nos. Um que verdadeiramente mude as regras do jogo. E é nele que colocamos todo o nosso empenho e confiança e do qual temos todo o orgulho de fazer parte. Cidadãos por Coimbra. Viva o poder local, viva Coimbra, viva o livre. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.